Olá, eu sou a Bárbara Couto da Liberta Supermacultura. Hoje, na Ossino Infantil, vamos fazer uma atividade que inclui desde criança até o idoso. É uma excelente atividade para trabalhar concentração e coordenação motora. Vamos precisar apenas de papel. Aqui eu tenho uns quadradinhos de papel, que pode ser papel reaproveitado. Vocês vão cortá-los pequenos. Essa atividade é o seguinte. Cada movimento que a criança vai fazer corresponde a um símbolo que eu coloquei aqui. Por exemplo, aqui eu coloquei risquinhos. Corresponde a uma pauta que ela vai bater. Eu tenho outros aqui que eu coloquei círculo. Corresponde que ela deve rodar. E coloquei também um X, que corresponde que ela deve fazer o movimento de abraço. Agora, eu vou distribuir esses papeizinhos em cima de um local plano. E a criança vai ter que fazer esses movimentos de acordo com o que eu coloquei naquela sequência. Por isso, eu fiz vários. E o que vale também é você fazer de forma mais fácil e ir aumentando a dificuldade. Às vezes, você pode colocar duas palmas, um abraço e vai aumentando. Vai de acordo com o que a criança consegue fazer. Ou o adulto também, né? Vamos lá ver como que vai sair, então. Então, eu fiz a sequência aqui pra Liz, ó. Dois riscos, duas palmas. O X, abraço. E o circo é pra ela... Girar. Girar. Então, vamos lá? Vai, Liz. Agora, dá pra eu ir trocando a sequência. E nessa sequência, eu já coloquei mais cartinha. Vai lá. E rápido agora, hein, Liz. Se errar, tem que voltar lá no início. Vai. Olha só que divertido, né, gente? Pra família inteira brincar. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Compartilhe este vídeo com os amigos e com a família. Agradecemos ao programa de educação ambiental da Sela Amital. Agradecemos ao programa de educação ambiental da Sela Amital. Agradecemos ao programa de educação ambiental da Sela Amital. Agradecemos ao programa de educação ambiental da Sela Amital. Agradecemos ao programa de educação ambiental da Sela Amital. Agradecemos ao programa de educação ambiental da Sela Amital.